...de 14 anos, nós vamos conversar com ela, vocês vão ver que história. Como é que você chama? Meu nome é o mesmo da minha mãe. O mesmo nome da sua mãe? E o que você faz? Você tá estudando? Tô estudando, tô no segundo ano, agora do segundo grau. E o que você vai fazer? Você vai ser o quê quando você crescer? Olha, é muito difícil agora fazer faculdade assim, né? Então eu ainda tô decidindo, eu queria muito ser veterinária, mas... É, porque eu adoro bicho, né? Você gosta de bicho? Adoro, né, mas... Escuta, você tem irmãos? Eu tenho quatro, três homens e uma mulher. E conta aqui pra gente, você briga muito com eles? Olha, eu não brigo com eles, porque eles moram no Rio, eu moro em Santos, então... Ah, bom, por isso que você não briga, né? A gente mora longe, tá só com o telefone... E você... você... e sua mãe? Você se dá bem com a sua mãe? Dou, bastante. Bastante? Bastante. Vocês não brigam nunca, não? O briga briga, não sei, eu não conheço nenhuma mãe e filha que não briga, né? A gente briga, mas a gente se dá bem também. E quem é? Quem é a sua mãe? A Perla. A Perla? É. Então você chama a Perla também? E cadê a sua mãe? Sua mãe tá aqui no estúdio, não tá? Perla! Ela ali, ó. Tô chegando. A mãe da Perla. Meu Deus do céu. Vem aqui. Obrigada. Vem pra cá. Gente, coisa bonita. Fiz esse palco pra estar com vocês aqui. Oi, tudo bom? Tudo bem, Carla? Tudo. Senta aqui no meio. Senta aqui no meio. Oh, filhinha. Perla, é o seguinte. Conta a história. Como é que você... Como é que você resolveu conhecer a sua filha? Porque a sua filha é adotiva. É de coração. Adoção é um ato de amor. Eu sei. E tem alguma diferença, Perla? Não. Nenhuma. Claro. Com muito orgulho, eu ganhei essa minha filha e quero parabenizar ao Brasil Verdade, que faz 15 anos atrás eu ganhei num programa que era O Povo na TV. Ah, direção do Hilton Franco. Direção do meu querido Hilton Franco, que é o padrinho espiritual aqui da filhota Perlinha. Agora virei Perlinha e ela é Perlona. Tá certo. Num país com tantas crianças pra serem adotadas. Como é que você tomou conhecimento dela, da existência dela? Bom, eu estive chegando numa turnê de dois meses, Canadá e Estados Unidos. E eu queria, desejava muito ter um filho, uma filha e devido ao meu sucesso, minha carreira, eu não podia conciliar duas coisas, uma coisa ou outra. Então, aí eu vim e visitei minha sogra, que era do lado do meu prédio lá no Rio de Janeiro, no Leblon, e eu disse pra ela, mamãe, ela tá, a televisão sem volume. Eu disse que a senhora tá assistindo esse programa, porque eles têm alto e baixo, assim, né? Tem um lado positivo e um lado negativo, né? E falei assim, que ela tá com problema de coluna. De repente, vi a televisão mudo e vi uma criança numa cestinha. E me chamou a atenção ela. E era uma criança que tava procurando alguém pra adotar? Exatamente, tinha uma mãe de costa que tava oferecendo essa menina pra quem quisesse do... Tava dando a menina. Dando a menina no programa. Que sorte, né, Perla? Então, era quase 30 casais querendo ela. E o programa começava a uma hora da tarde e terminava às sete horas da noite. Quinze pra as sete, só sei que tem a hora da Ave Maria, né? Pedi tanto à Virgem Maria e ao Papai do Céu que me desse essa filha. E aí, quando eu olhei ela, eu fiquei apaixonada, me enamorei e disse assim, que essa é minha filha, eu quero adotar. E meus sogros me ajudaram muito, que hoje não se encontra mais na face da terra, mas tá num bom lugar. Me deram muita força e aí tomei uma decisão, embora já tendo já quatro enteados, já criados por mim, poderia dar amor a essa criança que eu queria muito pra mim. E acho que, como eu já tenho quase 46 anos, vou fazer 46 anos em março, e ela vai fazer 16 anos em março, a felicidade é maior ainda porque eu ganhei uma boneca de verdade. Nasci no mesmo dia que é um aniversário. E se quiser ter de março, é soma de peixes. Então, veio pra coroar todo o meu amor porque eu gravei a música pequenina. E eu chorava... Não, ela não vinha ainda, não conhecia ainda. Então, surgiu a música pequenina. E eu toda vez que ia nos shows, fazendo shows em ginásios, em clubes, as pessoas levavam seus filhos. E na segunda parte da música, eu não conseguia cantar porque eu dizia, meu Deus, eu não tenho um filho, essa mãe tem um filho, eu não tenho. Eu queria ter, porque eu não posso ter. Eu quero adotar, eu quero ter isso. E aí eu realizei meu grande sonho de eu lutar entre 30 pessoas, ser mais uma que queria dar um lar, um carinho, um afeto, porque não é só o fato, a adoção é o ato de amor. Porque eu digo sempre aos meus shows, quando eu canto pequenina, que nunca é tarde para se adotar uma criança, seja qual for a sua raça e a sua cor, porque todos nós somos filhos de Deus. Perla! Você não podia cantar direito a canção pequenina, porque você não tinha uma filha. Mas agora, você pode cantar. Pra ela, canta! Claro, é muito prazer. E pra todas as mães do Brasil também, tá? Ela pode ficar em pé. Aqui é um programa. Olha a altura, só. Pequenina do meu amor Vem correndo pros meus braços Eu guardo pra você Pois mais caro, sinto e só de um Ai, sorrito, o mundo enredor Tudo é novo, em peso e só de um Ai, desconhece o mal Desse mundo de gente grande Que querida, tu meu amor Descrição e com a ser humana E você está livre A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL